Bom, gente, eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui e insistir um pouco mais na questão da relevância deste evento aqui, para começar a minha colocação com uma tentativa de reflexão sobre com o que estamos nos defrontando. Quando a nação parece navegar à deriva, sem que se consiga vislumbrar qualquer projeto nacional, digno desse nome, e quando o debate político se degrada de maneira profunda, empobrecendo enormemente a esfera pública e a esfera estatal, que hoje, todos nós sabemos, não são um espaço onde se disputem as grandes questões nacionais, mas onde se negociam interesses privados particulares, é isso que se transformou a esfera pública, um encontro nacional e mesmo continental, afirma para nós a necessidade, mais do que a necessidade, a possibilidade de construção de um projeto nacional. Programa de aceleração do crescimento. Qual é o projeto nacional que está enunciado, dito nesse programa? Não há uma palavra, o PAC é uma lista de projetos, o PAC é uma carteira de investimentos de grandes projetos setoriais. Do ponto de vista do Estado brasileiro, em termos de planejamento e intervenção, isso significa um recuo aos anos 40, quando foi feito o primeiro programa nacional da missão, chamava missão ABINC, um grupo de americanos que veio ao Brasil para discutir como o Brasil participaria da Segunda Guerra Mundial, do esforço de guerra aliado e que fez uma lista de projetos. Não havia nenhum projeto de nação mesmo, porque ali não se tratava de construir a nação e sim de integrar o Brasil ao esforço de guerra. E evidentemente, aquele plano, projeto saindo daquela missão, era um projeto que tem alguma similaridade com o PAC, porque ele era todo voltado para fora e não para dentro do país. Por exemplo, a Guerra da Borracha, que levou muita gente ao Acre e Rondônia, data deste projeto, dos acordos que foram feitos na época entre o Brasil e os Estados Unidos. O PAC é um somatório de projetos setoriais e o território nacional aparece fatiado entre projetos entregues a diferentes empresas e grupos de interesses. Ou seja, não existe uma única sinalização do que poderia vir a ser um projeto nacional. E muito menos, não tem que botar cifrão só no S, não. Tem que se perguntar o que quer dizer esse D aí também, porque não existe nenhuma ideia de desenvolvimento ali. Embora eles falem muito em desenvolvimentismo, eu conheci o termo crescimento, porque eles não têm nenhum projeto de desenvolvimento. nos anos 40, 50, início dos anos 60, o desenvolvimentismo tinha um projeto nacional, projeto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, autônomo e, como dizia em espanhol naquela época, se dizia em espanhol, voltado a se adentro. Quer dizer, voltado para o desenvolvimento do mercado interno e da economia de mercado capitalista no interior do país. Aquilo era um projeto desenvolvimentista, capitalista, mas desenvolvimentista. Hoje não existe nada disso. Eles apenas olham para as taxas de crescimento, para as taxas de acumulação do capital. Por isso que eu chamo, que devia se chamar também, Banco Nacional Crescimentista Econômico e Cifrão, e não desenvolvimento. O documento lançado pela plataforma é claro quando diz que desde o início dos anos 90, quando as forças que hegemonizam a sociedade brasileira fizeram uma clara opção pelo neoliberalismo, a ação do Estado brasileiro se pontuou por duas linhas mestras. Uma primeira linha, nós tivemos um primeiro momento chamado ajuste estrutural, que promoveu o alinhamento do país aos princípios do consenso de Washington, privatização, abertura de fronteiras, liberalização comercial e financeira, prioridade ao pagamento da dívida externa. E a segunda diretriz foi a estratégia de inserção global do país por meio da transferência maciça de recursos públicos para aqueles setores que se inseriam na economia global, através da venda de commodities, na verdade, venda de território e natureza. A retórica oficial apresenta esses dois caminhos como as únicas opções possíveis, viáveis. O que me interessa chamar a atenção para a nossa reflexão é que essas duas opções, na verdade, a escolha do caminho que impôs essas duas opções, expressa uma forma determinada de organização, produção e reprodução do Estado brasileiro do ponto de vista do controle dos centros de decisão. Em outras palavras, não é possível entender a lógica e dinâmica do capitalismo brasileiro contemporâneo se não formos capazes de entender o lugar e papel do Estado, seja através de suas agências executivas, o governo, seja através e também, sobretudo, daquelas instituições que administram o fundo público, como o BNDES, como nos principais. Ou seja, é necessário ampliar a nossa reflexão e não apenas pensar a dimensão econômica do modelo de desenvolvimento, mas pensar as formas de organização do poder que estruturam, viabilizam e reproduzem esse modelo. Então, mais do que denunciar o modelo, eu queria entender quais são as forças sociais e políticas que o sustentam. Porque, evidentemente, se queremos trabalhar um modelo alternativo, isso será impossível se não pensamos numa reversão das relações de G. Mireles, no Banco Central. Se olhamos para o petróleo agropecuário, imagine o ministro do governo Lula, o Reinoldo Estefanes, que vem da ditadura militar, do PSDB, foi ministro, presidente da Previdência Social e governos outros. Se olhamos para o setor Minas e Energia, nós encontramos o velho e bom velhinho Sarney, indicando ainda e sempre o presidente da Eletronorte, o presidente da Eletrobras e até o ministro de Minas e Energia. Então, é bem interessante observar essa permanência. Ela não é casual. A permanência das macropolíticas, a permanência dessas personagens, sugere uma permanência dos elementos centrais que estruturam o Estado brasileiro, independentemente da força partidária que esteja ocupando o centro do governo. Não estou falando do centro do poder. Se olhamos para a cúpula política e não agora para os grandes operadores das agências financeiras e econômicas, nós vemos as mesmas personagens. O Romero Juca, líder do governo Lula no Senado, foi líder do governo FHC no Senado. Eu vou falar novamente do Sarney, esse condestável da República, personagem maravilhoso, que atravessa todos os governos, todos os governos, mas aí tem o Baluf, que está na coalizão de governo, o Kersia, o Jader Barbalho, e eu não vou continuar a lista porque seria cansar vocês. A questão não é das pessoas, a questão é de que a presença dessas pessoas nessas posições expressa, revela a permanência de elementos centrais que estruturam o Estado brasileiro. Eu estou apenas sinalizando essas pessoas para que a gente se dê conta, porque muitas vezes a gente acaba se acostumando com elas, a gente se acaba acostumando que o Sarney tem que estar no poder. Mas sem se perguntar, por que diabos o Sarney, esse reizinho provinciano do Maranhão, está no poder há tanto tempo? Não é pelas obras literárias que ele produziu, embora ele seja membro da Academia Brasileira de Letras. O Estado brasileiro, e é isso que a gente precisa começar a tentar desvendar, não é apenas um Estado burguês, é um Estado burguês. É um Estado engajado e comprometido com a reprodução do processo de acumulação capitalista. Mas ele é hegemonizado por uma coalizão de forças que nós precisamos identificar. E a partir de cuja identificação será possível começar a entender essas permanências. Eu diria que existe um quarteto que estrutura o poder na sociedade brasileira hoje. Talvez não seja novidade nenhuma para vocês. O grande capital financeiro, o grande capital do agronegócio, o grande capital do setor minero, metalúrgico e energético associado às grandes empresas de obras públicas, às grandes empreiteiras. E aí 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 E aí